E a gente começa a edição de hoje mostrando mais um ataque a caixas eletrônicos no centro-oeste paulista. Desta vez, a ação criminosa aconteceu em AIMB. Do começo do ano até agora, pelo menos nove ataques foram registrados na nossa região. As duas agências atacadas pelos criminosos tiveram estragos causados pelas explosões em toda a estrutura. O forro veio abaixo e os estilhaços de vidro se espalharam. A parte de um dos caixas foi parar do outro lado da rua. Para desviar a atenção da polícia, os criminosos fizeram uma ligação falsa sobre um roubo no distrito de AIMB antes do ataque. Lá chegando, não constataram a numeração passada. Então, o Copom, nesse mesmo momento, acionou a viatura para que retornasse à cidade e porque estava havendo a explosão. A lâmpada do poste em frente às agências foi estourada com tiros, segundo testemunhas. A quadrilha usou três carros. Uma mulher que fazia parte do bando chegou a ir a um bar perto das agências minutos antes da explosão. Os dois caixas dessa agência já tinham sido atacados por criminosos antes. Por isso, os caixas estavam sem dinheiro há pelo menos seis meses. Mas há dez dias depois que os clientes pediram, os caixas voltaram a ter dinheiro. E, novamente, a agência foi alvo dos criminosos. Vizinhos dizem já ter se acostumado com os ataques. As rachaduras nas paredes causadas pela explosão nas casas mostram que a insegurança faz parte do dia a dia de quem mora próximo aos bancos. Pela terceira vez, os caixas foram alvos de criminosos em AIMB. Para ele, ter polícia ou não ter polícia, ele é uma coisa. De acordo com a gerência de um dos bancos, só de um dos caixas foram levados cerca de 30 mil reais. Os clientes que precisarem sacar dinheiro devem procurar agências em cidades da região. A polícia está analisando imagens de câmeras de segurança de moradores para identificar a quadrilha. E é uma tática que eles vêm usando aí, Juliano. Você estava de férias, mas a gente cobriu durante o mês de janeiro várias explosões. Exatamente, eles tentam despistar a polícia militar. Enquanto isso, eles fazem o ataque. E aí, fevereiro começando, mais um ataque na nossa região. Cerca de 30 mil reais de pelo menos um dos caixas, um outro caixa cujo valor ainda não foi divulgado. E a gente vê a facilidade com que eles chegam, saem, sem serem notados depois da explosão. Eles conseguem rapidamente levar esse dinheiro e a polícia agora no encalço deles. Tem um trabalho aí, né? Para tentar identificá-los. Grande pela frente.